Música Oi gente! O vídeo de hoje é sobre coque pra cabelo crespo cacheado Eu tinha percebido que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo aqui no canal Falando como eu faço coque no meu cabelo E muitas de vocês me perguntam E eu pensei que seria útil porque eu tenho algumas dicas, alguns truques Pra conseguir fazer o coque Porque o meu cabelo ele não é tão comprido Eu sei que tem gente que ainda tá com o cabelo mais curtinho ainda Mas quando ele tava mais curto que isso Eu já conseguia fazer o coque com essas dicas que eu vou dar pra vocês E eu também vou dar algumas dicas de acessórios pro cabelo, né? Aqui dos acessórios de brinco, colar também E eu espero que vocês gostem Chega de enrolar aqui no início e vamos lá Bom, então vamos lá O primeiro quesito pra eu conseguir fazer um coque no meu cabelo É ele tá assim, todo cagado Gente, sempre quando meu cabelo tá no day after Tipo, de vários day after Que eu já fiz vários penteados e ele tá bem marcado Que eu consigo fazer o coque Tanto que eu, sério, eu descobri que dava pra fazer coque no meu cabelo Num dia que ele tava Acho que foi quando eu fiz a arlequina Meu cabelo tava cheio de spray de cabelo colorido Tava com aquele penteado Então eu falei, ah, vou fazer um coque Tipo, achando que não ia dar certo Mas deu certo Porque ele já tava todo bagunçado, sabe? Então fica a dica pra vocês No seu bad hair day pode ser um good day pra você fazer o coque, tá bom? Então me desculpem, tá? Aparecer com o cabelo assim Todo esticado, todo bagunçado Mas é porque realmente isso daqui que me ajuda a fazer o coque Eu vou precisar só de uma chuchinha, um elástico, um rabicó Não sei como que você chama aí na sua região Como que você chama? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber Eu chamo de rabicó Puxando o meu cabelo todo pra cima Como se eu fosse amarrar mesmo Fazer um abacaxi, um puff E é aí que entra o truque Aqui agora já tá bem firmezinho, ó Porque já tava com o produto Mas se você quiser pode passar um creme de pentear, um ativador Um gelzinho aqui na raiz Aí eu vou vir, vou dar uma volta Ok, dei uma volta E aí na segunda Eu não vou completar a volta Então vai ficar assim Ou seja, é um falso coque Gente, que louco, né? Eu nunca ter feito um tutorial de coque aqui no canal Tava passando da hora já Agora eu vou pegar os grampos E vou ajudando a formar um coque de verdade Assim, né? Pra ficar mais firme Só que eu gosto desses fiozinhos aqui mesmo, sabe? Eu gosto do efeito mais despojado Mas aí se você quiser fazer ele bem perfeitinho Você pode ir ajustando com grampo, com produto, com coisa assim Pra mim tá pronto o coque Mas como eu gosto de inventar Eu vou fazer umas coisas diferentes Eu vou vir aqui e vou puxar uma franjinha Puxei esses dois fios pra gente fazer um charminho aqui Vou vir borrifando esse sprayzinho aqui A primeira opção, na verdade, é aquele coque sem nada Só o coque E essa segunda opção, ela é mais despojada Então eu vou vir com um brinco colorido Vocês vão ver que fica super legal pro dia a dia E olhem só como fica mais despojado Eu até coloquei essa blusinha neutra Pra vocês conseguirem ver como muda o look, né? Assim, se eu tivesse feito só um puff Ia ficar legal também Mas olha como fica diferente fazer um coque, puxar uma franjinha Fica super legal pra ir pro trabalho Pra uma festa durante o dia Eu acho que fica mais alegre despojado Agora eu vou pra uma vibe mais Tumblr, assim, sabe? Pra quem gosta mais desse estilo mais moderninho Eu vou colocar uma bandana preta A franja continua do mesmo jeito E aí eu vou colocar uma choker preta também Olha como muda completamente o look, assim, do outro que eu tava E aí, vocês gostaram? Ah, eu adoro, gente Eu amo bandana Agora, meninas, vamos fazer um look mais festa, mais fino O que que eu vou fazer? Eu vou... Nossa, a franja aqui tá ótima Mas ninguém vê isso no coque Por isso que eu gosto das coisas mais despojadas Vou pegar mais franja Peguei mais cabelo E eu vou fazer tipo um topete aqui, ó Vou puxar ele aqui assim pro lado Vou pegar um grampo também E vou prender aqui atrás E aí, como é algo mais sofisticado Eu vou prender aqui essa ponta que ainda tava meio soltinha Agora eu vou pegar uns grampinhos Que tem pedrinhas pra dar aquele toque final no penteado Pra dar um efeito mais brilhosinho Eu vou pegar um creme de pentear Um ativador de cachos E vou aplicando aqui, ó Ai, como eu estou fina Vou colocar um brinco de festa agora E tá pronto o coque mais fino, mais sofisticado Mas que também não deixa de ser despojado, né? Ainda dá pra ver e tem um cabelo crespo Que tem um cabelo cacheado aqui Porque tem uns coques que fica muito presinho E eu não curto Eu prefiro assim... Agora eu vou fazer novamente um coque Totalmente coque, assim Sem franja, sem topete Só o coque mesmo Mas com alguns acessórios, né? Agora eu vou vir com a bandana vermelha E vou amarrar, tipo, amarrar a preta, né? Só que agora a gente tá sem franja E pra dar um toque a mais, né? Eu vou colocar a choker aqui Vocês podem ver que tá no mesmo estilo daquela opção com a outra bandana Mas tá totalmente diferente Isso é pra quando a gente vai bem bad mesmo, sabe? Que nem franja você quer colocar E aqui eu acho que ainda vale colocar uma argola Agora sim, ficou bem gringa, bem também E tá pronto Agora que eu já mostrei como usar com bandana Eu vou mostrar pra vocês com um lenço E aí pra amarrar o lenço Eu vou fazer assim E vou torcer Sou péssima pra pôr isso Por isso que eu não uso muito Porque eu sou péssima Aí eu vou torcer ele umas duas, três vezes Vou esconder as pontas dele aqui atrás E aí o que que eu gosto? Eu gosto de pôr um brinco Porque senão parece que fica faltando alguma coisa Porque a gente que tá acostumado com o volumão do cabelo Quando faz coque, sente falta de alguma coisa Então por isso que eu gosto de colocar esses acessórios Pra dar um up, sabe? E olhem como fica diferente O que que vocês acham? E aí, o que que vocês acharam? Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei Se inscreve aqui no canal E me contem nos comentários qual que foi o estilo de coque que vocês mais gostaram Tá bom? Ativem o sininho pra acompanhar os próximos vídeos Um beijo e tchau! Tchau!